Bem, eu vou conversar com a deputada estadual, Tainara Fari, ela que está em visita a Batatais, né? E vamos saber dela aí qual o motivo dessa visita à cidade. Primeiro, agradecer, Valera, em seu nome, toda a TV educadora por estar aqui, todo mundo que nos assiste, nos acompanha. Eu acredito no jornalismo sério, que leva informação de qualidade às pessoas. Hoje nós viemos a Batatais, eu tive um pouco mais de 200 votos aqui na cidade, porque eu quero estreitar laços com a cidade, saber quais são as demandas de emendas, para a gente poder ajudar com qualidade. Não adianta eu mandar para cá aquilo que eu acho que é necessário, é importante que as pessoas me digam, e assim estou aqui na prefeitura para ouvir o prefeito também, entender quais são as maiores necessidades e caminhar junto com a cidade. Legal, bom, você como vem também de uma cidade do interior, Araraquara, sabe bem quais são as dificuldades da gente. Sem dúvida alguma, quando assumi meu mandato na Lespe, eu sabia que eu tinha que cuidar do interior do estado de São Paulo, sobretudo aqui a nossa macro região de Ribeirão Preto, essa região que é potente, mas que precisa de investimentos. Eu sempre falo, quanto menor a cidade, menor a capacidade de arrecadação e menor a capacidade de investimento. Muitas vezes o prefeito faz aquilo que dá com o orçamento, cuida da saúde, da educação, e a gente vem ajudar no desenvolvimento social, na infraestrutura, porque eu sei que quanto menor o município, mais precisa de ajuda. Bota Tais está bonita, uma cidade bonita, pujante, crescendo cada vez mais, e a gente quer colaborar com isso. E é importante esse contato aí, uma vez, que você, uma deputada do partido do presidente, às vezes tem as portas um pouco mais abertas. Eu sempre falo, nós, deputados estaduais, temos apenas 10 milhões em emendas para distribuir em 645 municípios. Às vezes o que a gente mais ajuda, Valéria, é conseguir bater na porta do ministério, ser atendido, destravar o investimento que está parado, e nisso pode ter certeza que a gente consegue ajudar muito. Exatamente, auxiliar, né, os vereadores, quando saem daqui, vão procurar essas verbas. Sem dúvidas, os vereadores, os prefeitos, a gente sempre leva o pessoal lá para Brasília, conversas com nossos colegas, de partido ou não, as portas do governo estão abertas, para a gente destravar os investimentos na cidade. Tá certo, deputada. Muito obrigada e seja bem-vinda à cidade. Eu agradeço o carinho, o respeito e até logo, a gente se vê em breve, pessoal. Obrigado.